Fala galera, estou mostrando aqui mais um vídeo pra vocês e do pastor alemão depois do Burder Collie, tá bom galera? E eu tô fazendo aqui galera, uma coisa sobre cachorros, né? Ó, se você não viu o nosso vídeo de antes, vai estar aqui ó, aqui em cima, vai estar bem aqui ó, pra vocês aumentar o vídeo, tá? Se não tiver aqui, pode estar aqui, ou aqui, ou aqui, tá? Mas com certeza vai estar em algum desses cantos, tá? Agora, o pastor alemão galera, a gente vai falar sobre ele, esse cachorro aqui tão bonito que vocês estão vendo ó Ele é tão bonito com essa cor pretinha, com essa cor marrovinha, eu acho muito bonito por isso, tá? Agora galera, então, quero falar mais uma coisa pra vocês galera, é que o pastor alemão, né? É muito da hora É uma brincadeira galera, mas bora lá pro vídeo porque vocês querem saber só o que ele é, né? Então, ó, primeiro, é perigoso ter um assim, depois de, ó, agora, depois de ter treinado, pode ser perigoso E por isso é usado na polícia, né? Pra pegar aqueles bandidos, sabe? Ele é inteligente, ou seja, quando ele é inteligente Quando ele é inteligente, ele é inteligente, ou seja, os policiais falam assim, ó, quando você sentar é que tem, não sei, alguma coisa na sua frente que a gente tá procurando isso Aí ele vai lá, achou aquela coisa aqui, não sei, me esquece daqui Aí o pastor alemão achou, e ele senta aqui Aí os policiais só vai lá, corre, e vê que tá aqui, né? Pronto Agora Ah, usaram na polícia, e somente o dono pode controlar Tá? Os policiais lá, né? Você criou, meio que, você criou o seu pastor alemão com umas três pessoas? Só essas, provavelmente, essas três, não sei como andar, né? Tô falando dos três Por quê? Por quê, por quê? Sabe? Tá Então Agora, terceiro Com a mistura do pastor alemão Pastor alemão é uma raça canina criada no final do século XIX A partir do cruzamento da raça de dois cães Pastores Que já existiam na época No início do século XX O cão criado por Não sei como eu coloco o nome, né, galera Qual a raça que ele foi criada Não É Qual a pessoa, né? Eu não sei falar Então É que Tá em outra língua, tá? Você fala inglês, não Não Japonês Tá em outra língua, né? Então Ó Agora Tá Agora Já estava sendo Usado em policiais e militares Agora Galera Qual é o tamanho dele? Altura Macho 60 A 65 Centímetros Fêmea 55 A 60 Centímetros Entendeu, galera? E ó Agora Agora vocês querem saber Outra coisa Esse pastor alemão aí Bonitinho Ainda Ele vive De 9 a 13 anos Tá? Não é que Seu Pastor alemão, né? Ele tem que viver De 9 a 13 anos Meio que se Se ele é Viveu 14 anos Quer que ele não É um pastor alemão Mas É que a média Tá a favor Quem não sabe disso? Mas Tem umas pessoas aí Que não sabem, né? Que tem dúvidas, né? Porque Ó O O seu Igual uma coisa Tem outra raça lá Que fez o vídeo, né? Do Banner Colley Eu falei que ele vive 17 anos Ele pode viver 20? Pode Só que É mais difícil Do que viver Mais Do que Mais que 17 anos Entendeu? E é a mesma coisa Com o pastor alemão Ele é Mais difícil Ele vive 14 15 anos Do que 10 11 12 13 Sabe? Então, galera Ó Agora Próximo Né? Quanto pesa Seus cachorrinhos Eu sei quanto peso Eu sei quanto peso Eu não peso nenhum quilo Você pesa 20 Brincadeira, galera Só essa parte aqui Então é como se fosse Eu peso pouco Ele consegue segurar Eu com facilidade Você É Ele tem Você tem 20 quilos Eu tenho 1 Brincadeira, galera Mas qual é o peso Mas qual é o peso Do seu cão, né? De 30 A 40 Quilos É Pesado demais, hein? Fêmea 22 A 32 Tá Agora Qual é a personalidade dele É, né? Tô vendo se tem um ladrão aqui Não Alerta Curioso Vigilante Ubediente Confiante E Corajoso Bora, galera E Eu queria falar isso pra vocês, galera Tudo sobre o pastor alemão Tudo sobre o pastor alemão Ele é muito legal, galera Na verdade Nunca vi um pastor alemão Mas eu acho ele muito bonito E um dia eu quero ter um Só pra proteger minha casa Assim, né? Qualquer bandido Assim Tomar uma mordida E ele nunca mais Vem querer entrar na minha casa Porque só não vai ter Pastor alemão Mas eu vou pegar Berkoli Passou alemão Entendeu? Aí minha casa vai tá Protegidinha Protegida Entendeu, galera? Então É isso Se inscreva no canal Deixe seu like E Ative o sininho E até Mais Tchau